Galerinha, não esqueçam de visitar o canal do Mioro, o Alta Linguagem. Tem uma pá de vídeo descascando os neo-stalinistas Nutella, tipo Ian Neves e companhia. Se forem lá, digam que conheceram o canal por mim, para que eu tenha ideia do quanto essa propaganda está funcionando. Se vocês não apertarem a porcaria do sininho não vão receber as notificações e irão perder os vídeos do gel. O link do vídeo completo de 30 minutos está no Rambo na descrição do vídeo. Inscrevam-se no meu canal do Rambo porque esse aqui no YouTube pode cair a qualquer momento.